O Instituto de Estudos Avançados IDEA da Unicamp realiza em parceria com o jornal Folha de São Paulo o seminário Pós-Verdade, reunindo especialistas da academia e do jornalismo com destaque para o fenômeno das fake news. O tema, que vem ganhando relevância em âmbito mundial, com repercussões em esferas diversas da sociedade, será tratado em uma conferência de abertura com o filósofo Oswaldo Jacóia Júnior, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e em três mesas de debates, fake news, quem são os algoritmos e eleições 2018 e fake news. O tema da pós-verdade foi se colocando no contexto global com todas as mudanças no próprio status epitesmológico do conceito de verdade. Ele evolui, de certa maneira, de um conceito de natureza ontológica para um de natureza probabilística. E, certamente, essa dinâmica é fundamental na ciência do século XXI, afirma o linguista Carlos Vogt, ex-reitor da Unicamp, gestão 1990-1994, e presidente do Conselho Científico e Cultural do IDEA. Entre os palestrantes estão Eugênio Butti, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Pablo Hortelado, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, também da USP, Paula Cesarino Costa, ombudsman da Folha de São Paulo, e o sociólogo José de Souza Martins. Convidamos, então, neste momento, para a mesa de abertura deste seminário, professor doutor Marcelo Nobel, magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas. Professor doutor Carlos Vogt, presidente do Conselho Científico e Cultural do IDEA e reitor da Unicamp, gestão 1990-1994. professor doutor Alcir Pécora, coordenador executivo do IDEA. Suzana Singer, editora do Núcleo de Treinamento e Debates do Grupo Folha. Agradecemos e registramos a presença do professor doutor Peter Schultz, secretário executivo de comunicação da Unicamp. Agradecemos ainda a presença dos professores, funcionários e alunos da Unicamp e demais convidados. Dando sequência, então, convidamos para fazer uso da palavra a editora do Núcleo de Treinamento e Debates do Grupo Folha, Suzana Singer. Bom dia. Bom dia. Eu queria apenas agradecer a parceria da Unicamp neste evento. Nós vamos discutir a pós-verdade, um tema muito importante, e ainda mais no Brasil, às vésperas da eleição. Queria apenas dar boas-vindas e agradecer esse encontro. Convidamos o coordenador executivo do IDEA, professor doutor Alcir Pécora. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los. A ideia justamente do Instituto de Estudos Avançados é tentar dar consistência intelectual e conceitual a temas que têm algum tipo de urgência e interesse imediato. Foi nesse sentido que nós organizamos essa mesa com especialistas que podem examinar em profundidade diferentes aspectos da questão da pós-verdade e da fake news. Então, espero que todos tenham um bom proveito. Obrigado. Convidamos o presidente do Conselho Científico e Cultural do IDEA, professor doutor Carlos Volkert. Bom dia. Obrigado pela presença, por terem vindo. Obrigado ao professor Marcelo Nobel, reitor da universidade, Suzana Singia, que é o nosso contato e articuladora conosco do seminário que agora se realiza. queria simplesmente também inscrever esse seminário na ordem de uma homenagem. Homenagem à memória do Otávio Frias Filho, que nos deixou há pouco tempo e tão cedo, e que foi um entusiasta desde o início, quando visitamos, da realização desse seminário. Então, vai aí o registro. Obrigado. Convidamos neste momento o magnífico reitor da Unicamp, professor doutor Marcelo Nobel. Bom dia também. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos vocês aqui neste evento, que consideramos aqui de extrema importância para a discussão atual. Queria agradecer aqui, em nome da Unicamp, à Folha de São Paulo, pela parceria também. A ideia nossa, quando justamente fomos conversar lá na Folha, com o Otávio, com toda a equipe, era começar uma série de eventos e seminários. espero que este seja o primeiro de muitos, que a gente faça juntos. Perguntei aqui para a Suzana se tinha vindo algum, algum em mais da Folha, ela me comentou que vieram aí um grupo, uma van de treinis. Então, temos aqui cobertura garantida do evento, e desde já deixamos aberta a Unicamp para qualquer pauta, qualquer ideia que tenham para cobrir aqui dentro da universidade. É importante cada vez mais mostrar e afirmar a importância da universidade pública. Cada momento a gente vê ataques constantes e diversas insinuações mostrando ou dando a entender que a universidade pública não é tão importante e a gente precisa cada vez mais mostrar a importância que temos para a definição do debate, a definição dos principais aspectos que moldam a nossa vida. E este aqui é um deles, a questão da pós-verdade hoje com as redes sociais cada vez mais se torna fundamental o entender esse fenômeno. Aqui é claro que devido até ao momento e o perfil dos convidados, a quem eu também agradeço a presença, o assunto naturalmente irá mais para o lado da política e da... que é o assunto atual. Mas temos também todo esse lado das fake news para o lado da ciência, da pseudociência, de curas milagrosas, dietas fantásticas e todo esse lado que também tem interesse para o lado das universidades e que talvez a gente, vendo como evolui esse dia de hoje, possamos até estender um pouco esse debate e essa questão aqui para algo mais amplo. Então, queria agradecer a presença de todos vocês, tenho certeza que será um dia rico de discussões e desejo a todos um excelente evento. Obrigado. Encerrada, então, a mesa de abertura deste seminário, agradecemos a presença das autoridades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.